Oi, gente! Eu sou a Kate Maravilha, tenho 30 anos, sou libriana, tá? Não sei parar de ser isso, porque ela é libriana raiz, meu amor. Tô solteira, tenho mais ou menos 3 anos, tá bom? Minha posição sexual favorita é a de ladinho, amo, gente. E meu crush famoso, Caio Castro, tô disponível, hein, Caio? Se você quiser, é pra amanhã.